A ideia de comprar essa máquina surgiu de uma necessidade do pessoal do Sonor Beatwise Records. Eles começaram a fazer, ver esse movimento fora do Brasil de fita cassete e começaram a fazer uma a uma. Luiz Belssoz falou, vamos tentar ver se a gente consegue arrumar uma máquina velha aí em algum lugar para ajudar os meninos. Nosso técnico de manutenção falou, tem um estúdio tal lá que tem um cara que tem uma máquina parada há 20 anos. E aí é o começo. A Cabra é uma empresa americana que fez esses, que exclusivamente fazia duplicadores de cassete. Eles não faziam players e nada doméstico. E desse jeito que é que a gente tem, que trabalha com fitinha mesmo, eu acho que é o melhor que tem no mercado. Essas daqui são duas bobinadeiras, né? E elas servem para a gente conseguir colocar as fitas dentro do C0. O C0 é a fitinha só a parte plástica e você precisa encher com a duração certa da fita magnética, né? Nossa dificuldade é restaurar essas duas bobinadeiras para a gente conseguir trazer para o Brasil só o pancake importado e fabricar fitinha quase que 100% aqui no Brasil. É, a gente fez taça, a gente fez uma galera de metal que usa muito fita cassete, a trilha sonora do filme Aquarius, para o lançamento do CD do Luan Santana, que é uma coisa que a gente nunca imaginaria que ia fazer fita cassete. E aí o que acontece? Tem muita gente que compra a fita por ser um giftzinho do seu, do artista que você gosta, né? Pô, isso que ainda toca. Aí vai correr atrás. Você pode entrar no mercado livre da vida, ou pode entrar na casa do seu tio, da sua tia, avó, ver se acha um tape deck antigo e tudo mais. É legal até porque tá fazendo reviver essas coisas antigas. Eu cheguei a aproveitar bem a época que você usava o cassete para fazer fitas piratas de vinil do seu amigo, do que você conseguia, porque era muito difícil ter acesso à música, né? Eu comecei a consumir música com os cassetes, copiando e até gravando da rádio, né? Que muita gente fazia isso, né? Dando as famosas mixtapes. É um jeito legal de ouvir música. Acho que o cassete, ele é um item de colecionador. É quem vai comprar aquele fã que é um pouco mais fã mesmo, assim, do artista, sabe? É um cara que quer ter aquele item especial. O valor base, com a fita entregue, gravada, no box acrílico e com a parte impressa, é de 15 reais por unidade, por um mínimo de 100.